Bom, vamos lá, vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin para ver o que está acontecendo. O Bitcoin está tendo uma resistência nessa região aqui, depois de fazer esse dump, aconteceu ontem, vou comentar para você o que eu imagino acontecer com o preço do Bitcoin. A gente também tem aqui no gráfico diário, pessoal, vou mostrar para você o que a gente tem. Nesse exato momento aqui a gente tem uma divergência baixista tomando forma, e vou mostrar para você isso aqui. A gente também está hoje no dia do ano novo chinês, vou comentar para você o que eu imagino que pode acontecer com o preço do Bitcoin aqui, agora aqui no curto prazo. A gente vai olhar também aqui o Ethereum, que tem algo bem interessante também, fazer uma análise rápida do Ethereum para mostrar para você o que eu imagino que pode acontecer. A gente vai comentar também sobre os mercados tradicionais aqui, sobre a SP500. A gente teve ontem esse dump aqui, que casunou também o dump do Bitcoin. A gente vai falar da dominância do Bitcoin, um pouquinho das altcoins também, pessoal. Então, esse vídeo aqui tem muita informação interessante aí. Vamos lá. Bom, pessoal, vou comentar aqui então no gráfico do Bitcoin para ver o que está acontecendo. Eu só queria fazer aqui uns comentários em relação à live que a gente fez ontem, então eu quero refazer um pouquinho dessa análise que eu mostrei ontem na live, porque é anteontem, na verdade. Então, esses são alguns pontos importantes, são níveis interessantes para a gente acompanhar para o Bitcoin. Antes de mais nada, pessoal, muito bacana aqui, meu canal atingiu 10 mil inscritos. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Se você quiser apoiar aqui meus conteúdos, meu trabalho, deixa o seu like que vai me ajudar bastante aqui e motivar a fazer meus conteúdos. Isso aqui não é fácil, dá bastante trabalho e realmente eu conto com o apoio de vocês aí, tá bom? Então, pessoal, vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin, tem algo bem interessante. Olha só, só quero comentar alguns pontos que eu fiz na análise da live, que é muito importante a gente fazer aqui essa questão dessa extensão aqui em Fibonacci, para a gente poder ver alguns níveis que o Bitcoin pode buscar. Então, essa extensão aqui, fazendo essa região aqui, foi para mim onde mostrou para mim os níveis que fazem mais sentido aqui agora nesse movimento que o Bitcoin está fazendo. Então, se a gente botar essa extensão aqui, a gente pode ver que essas regiões aqui do gráfico, todas essas regiões aqui da extensão fazem bastante sentido. A gente teve aqui, por exemplo, uma rejeição nessa região, teve aqui também, por exemplo, uma resistência, a gente tem suporte também nessa região. Se botar, por exemplo, o gráfico aqui de uma hora, dá para ver muito claro essas regiões. Então, para mim aqui está bem claro que esses níveis aqui da extensão Fibonacci aqui, para mim fazem muito sentido e aconselho você a dar uma olhada também nessa extensão para você imaginar para onde o Bitcoin pode ir. Porque agora, se ele romper, por exemplo, essa região aqui, essa região do 0,78, 78,6%, a gente vai buscar essa extensão aqui no 100%, que seria nos 53 mil dólares. Então, esse é o nível que eu estou olhando aqui agora. Obviamente, não esquecendo também que a gente tem os níveis de CPR aqui também. Então, essa região aqui do R2, R2, que está aqui nos 48.557, e o R3 aqui na região dos 55.72. Então, só para relembrar vocês esses níveis que eu comentei na live de ontem, eu quero só refortalecer esses níveis aqui, porque está valendo ainda. Então, vamos limpar aqui um pouquinho, pessoal. Olhando aqui o Bitcoin aqui agora, no curto prazo seguinte, eu comentei também na live lá, fiz também uma retração Fibonacci para a gente poder ver, porque o Bitcoin aqui agora, ele subiu bastante, começou a perder força, isso é importante ver quais são os níveis que o Bitcoin pode atingir. Ele atingiu exatamente o nível 0,38 aqui, 38,2%, comentei que o Bitcoin poderia fazer isso aqui, ele buscar essa região aqui, então foi exatamente o que ele fez. Então, o Bitcoin fazendo esse movimento aqui mais ou menos. Então, ele subiu, fez essa pernada aqui e subiu, ele ficou nesse triângulo aqui um certo tempo, daí buscou essa região aqui do 38,2%, agora está fazendo a pernada aqui, está tendo uma resistência. Então, seria importante aqui a gente ver se o Bitcoin vai conseguir romper outras regiões que a gente tem aqui, obviamente aqui no gráfico, aqui está um pouco ruim de ver, está sem zoom, mas tem aqui esses fundos aqui que a gente tinha feito aqui também. Seria importante ver se o Bitcoin consegue romper isso aqui para ele continuar subindo, senão a gente pode ver ele aqui perder força e buscar até esse nível aqui de 0,5%, que seria na região dos 42.766, que é essa região que eu estou olhando aqui também, que faz bastante sentido para mim. Então, o Bitcoin poderia buscar esse nível aqui, mas para mim aqui, pessoal, esse nível aqui do Golden Pocket para mim é sempre impossível, porque se a gente olhar também essa região aqui, esse aqui é o topo, se a gente olhar esse aqui é o topo, pessoal, que o Bitcoin tinha feito aqui mais ou menos. Então, essa região, deixa eu ver um pouquinho melhor o gráfico. Então, essa região aqui seria bem próximo do topo que a gente fez aqui no topo anterior. Então, para mim faz bastante sentido o Bitcoin buscar essa região aqui. Eu estou um pouquinho aqui, como a gente está com o preço bastante esticado, eu estou um pouquinho mais bearish com o Bitcoin, mas não só por esse motivo também, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui também que a gente tem aqui no gráfico do Bitcoin uma advenciência baixista. Então, isso aqui pode levar o preço a dar uma corrigida. Obviamente, eu vou acompanhar aqui se o Bitcoin vai conseguir aqui, vou dar uma limpada em pouco lugar para mostrar para você. Se o Bitcoin vai conseguir romper essa região aqui, que ele está até mostrando força aqui nesse momento, então ele poderia romper essa região aqui e buscar os níveis que eu mostrei acima, ele poderia fazer isso. Para mim, aqui no caso, o que você pode fazer nesse caso aqui é esperar se o Bitcoin vai romper pelo menos aqui esse topo. Ele rompendo esse topo aqui anterior, na região dos 48 mil aqui mais ou menos, deixa eu ver onde foi esse nível aqui exatamente. Então, rompendo essa região dos 48 mil e 200 aqui, a gente poderia ver ele buscar esses níveis que eu comentei aqui no vídeo. Mas antes disso aqui, eu estou bastante bearish, porque para mim aqui a gente tem também uma advenciência baixista, que eu vou mostrar para você e pode ser que você tome forma. Hoje também é o dia do ano novo chinês, o ano novo lunar chinês, então começa hoje e vai até o dia 15. Então, de acordo com a história, isso aí também mostra que o Bitcoin tem uma certa volatilidade muito grande, ele começa a cair alguns dias antes do ano chinês, mas após esse período, a gente vê que o preço começa a subir. Então, a China para um pouco e a tendência é que as coisas também parem, o Bitcoin pode cair, os mercados podem cair. Mas após o ano novo lunar chinês aqui, com certeza o objetivo aqui, a tendência é o preço voltar a subir. Vou mostrar para você aqui no gráfico daqui a pouquinho, tá bom? Então, o Bitcoin rompeu esse triângulo aqui também, pessoal, fez esse rompimento abaixo aqui, eu acompanhei, mostrei também no grupo do Telegram ontem, aliás, se vocês não estão no grupo do Telegram e participem aqui, o grupo já tem quase que 5 mil membros, tem muita gente colocando informação interessante. Eu estou organizando aos poucos o Discord, pessoal, o Discord realmente é o objetivo que eu quero fazer aqui, dar uma organizada no Discord para poder trazer gente também para botar análise, porque eu sou uma pessoa só, então eu quero realmente trazer pessoas boas aí, eu quero organizar esse grupo melhor, tá bom? Participe dos grupos, realmente vai fazer diferença para você aí. Então, pessoal, coloquei esse rompimento aqui que o Bitcoin fez, tá? Se a gente olhar aqui na SP500, esse aqui é um gráfico interessante de ver, ontem a gente teve esse super dump aqui na SP500, no mini Futuros, a gente teve essa queda muito forte aqui, praticamente uma queda aqui, vamos medir mais ou menos aqui, para a SP500 é grande, cerca de 1.2%, 1.3%. Olhando o gráfico, aquilo é bem considerável, a gente pode ver que o gráfico aqui realmente é bem significativo. Isso levou o preço do Bitcoin a romper, então se você quiser saber se o Bitcoin vai subir ou então vai cair, você pode olhar aqui o gráfico da SP500, aconselho você acompanhar esse gráfico em paralelo, bota o monitor separado que você tem aí. Até agora eu estou sem um monitor extra aqui, é interessante ter um monitor extra para você ver alguns gráficos aqui em paralelo, para poder imaginar o que vai acontecer com o preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin não depende só dele, depende de vários fatores no mercado, e a SP500, mercados tradicionais, faz bastante sentido também, tá bom? Então, pessoal, vou comentar sobre a dividência baixista que eu quero mostrar para vocês, tá? Aqui então, olhando o gráfico diário, vou mudar para você aqui para mostrar aqui rapidamente. Então, no gráfico diário a gente pode ver o seguinte, o Bitcoin, a gente tem aqui o preço subindo, né? Então, esse aqui que é o movimento que o preço do Bitcoin está fazendo, subindo, fazendo isso aqui. Só que se a gente puxar aqui o RSI, por exemplo, a gente vai ver que aqui o indicador RSI no diário, ele está caindo, tá? Então, isso aqui é uma divergência baixista, tá? E isso aqui, geralmente, falando de probabilidades, a chance do preço ter uma correção, né? Ela é muito maior, tá? Então, isso que eu quero comentar para vocês aqui, obviamente, a gente teve uma pequena correção aqui, né? Já teve essa queda aqui, mas que é previsto, né? Essa... isso aqui, depois o preço atingiu o topo, né? A gente tem uma correção, pelo menos aí, olhando as retrações de Fibonacci, a gente pode olhar que o Bitcoin atingiu, pelo menos, a região do 0,38,2, né? Então, é o seguinte, agora aqui, só que isso aqui me preocupa porque é uma divergência baixista muito grande no gráfico diário, tá? Se você quiser aprender mais sobre divergências aqui, baixistas, altistas, tem esse link aqui, vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Então, aqui mostra, por exemplo, ó, aqui como é que funciona uma divergência baixista. Quando a gente tem, né? Eu vou limpar aqui a tela para você ver. Quando a gente tem o preço subindo, né? O indicador aqui, estocástico, RSI, ele começa a perder força aqui, ele começa a ficar... reduzir, né? Então, ele faz um... aqui a gente tem um topo... o preço aumenta, né? E aqui o indicador, ele diminui, né? Esses topos são menores, né? Então, isso aqui seria uma divergência baixista. Numa divergência altista aqui, né? A gente teria, então, o contrário, o preço descendo e o indicador subindo, tá? Então, o que acontece... geralmente acontece depois o preço subir, né? Como a gente pode ver aqui também no indicador, nesse cenário aqui de divergência baixista, né? O preço subiu, o indicador reduziu, a gente vê que tem uma queda aqui no preço, tá? Então, isso aqui pode tomar forma o Bitcoin, tá bom? Então, obviamente, isso aqui, pessoal, é só probabilidade, tá? Não quer dizer que o preço vai... vai acontecer isso com o preço, tá? As pessoas, às vezes, ficam um pouco... assim, levam as análises, assim, muito... muito direto ao pé da letra, tá? Então, são tudo as probabilidades. Não tem como saber exatamente o que o preço vai acontecer com o Bitcoin, mas a probabilidade, para mim, é que a gente tem uma correção, tá? Para mim, ela é maior do que o preço aqui de romper esse topo, né? Mas, obviamente, eu vou acompanhar aqui, vou atualizar vocês, tá? O que está acontecendo. Acompanhe também os mercados aqui, né? Para ver o que acontece, porque agora os mercados estão subindo, né? Estão tendo uma subida legal, né? Eu vou atualizar vocês aqui no Telegram e também no grupo Discord, à medida do possível, tá bom? Então, essa aqui foi uma análise rápida do preço do Bitcoin, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês o que eu estou vendo aqui no gráfico, tá? Vamos olhar exatamente o Ethereum aqui, porque o Ethereum tem algo interessante também. No Ethereum, pessoal, aqui no gráfico do diário, eu estou vendo o seguinte, ó... O Ethereum, puxando dessa subida toda aqui, ó... Até mais aqui, a gente pode ver um pouco mais para trás, mas acho que aqui faz sentido. A gente está vendo que o Ethereum está fazendo esse canalzinho aqui, tá? Então, isso que eu estou acompanhando aqui para o Ethereum aqui agora, tá? Então, o Ethereum está fazendo esse canal, né? Então, para mim aqui, ó, seria interessante acompanhar. Para mim, o Ethereum poderia buscar, né? Eu estou por esse canal aqui nessa região, mais ou menos dos... Aqui já poderia subir aqui até essa região aqui dos... 1940, tá? Seria interessante. Mas aqui, pessoal, seria interessante a gente fazer outra aqui, fazer uma extensão também do Fibonacci para ver os níveis que o Ethereum pode buscar, tá? Então, a gente teve aqui, ó... Vou mostrar para vocês essa extensão. Desde esse fundo aqui, ó... Até esse topo que o Ethereum fez aqui, essa primeira pernada que foi super forte. A gente pode ver o seguinte, ó... O Ethereum, ele... Aqui também, ó... A gente pode ver que ele tem aqui zonas, né? Que teve resistência e suporte também. Então, por isso essa extensão aqui, o Fibonacci também mostra para a gente níveis importantes, tá? E a gente bateu quando a gente bateu na região de 1% de extensão. Aqui a gente teve a resistência, tá? Então, o Ethereum poderia buscar aqui agora essa região do 1.272 aqui, que seria a região dos 1.950 dólares, tá? Isso aqui eu estou acompanhando porque, de acordo com a extensão, seria o próximo nível que a gente pode ter uma resistência do Ethereum, né? A resistência forte do Ethereum aqui. Obviamente, tem que romper também o topo anterior, né? Isso aqui... Isso aqui não precisa nem falar, tá, pessoal? O topo anterior sempre é importante a gente romper, tá? Mas, se ele romper isso aqui, a gente pode buscar essa região aqui mais ou menos dos 1.950 dólares, tá? Obviamente, a gente pode também ter uma correção em qualquer momento, né, pessoal? Então, se a gente puxar aqui, fazer uma retração Fibonacci para dar uma olhadinha aqui junto, ver se faz alguma confluência, acho interessante ver também. Desde essa última subida, a gente poderia pegar de vários níveis aqui. Eu vou pegar dessa região aqui mais ou menos, vou dar uma olhadinha se tem alguma coisa interessante para a gente ver aqui, ó. O Ethereum poderia fazer uma retração, por exemplo, para essa região aqui de 0,5%, tá? Que seria na região dos 1.554 também, tá? Obviamente, ele tem que... Aqui ele vai ter um suporte nessa região aqui também, dos 2.73 aqui, tá? Então, isso é interessante acompanhar, né? O 0.38 também vai ter um suporte, tá bom? Mas eu estou extremamente bullying com o Ethereum, pessoal. Por quê, tá? Isso aqui eu estou olhando o Ethereum em relação ao dólar. O Ethereum em relação ao Bitcoin, ele ainda tem um espaço aqui para subir muito grande, entendeu? Aqui, por exemplo, esse aqui é o gráfico do Ethereum em relação ao Bitcoin, né? A gente está fazendo esse megafone aqui agora, aqui, né? Então, esse que eu quero mostrar para vocês aqui no vídeo, tá? Então, em relação ao Bitcoin, o Ethereum tem um espaço muito grande para subir. Então, daqui para cá, ó, mais ou menos, então, daqui para cá, o Ethereum ainda tem um espaço para subir. A gente chega de quase 18% de subida. Então, eu falei na live, inclusive, o Ethereum teria 20% já subiu um pouquinho em relação ao Bitcoin, tá? Para mim, ele vai ter um espaço grande para subir aqui ainda em relação ao Bitcoin, na minha opinião. E, para mim, o alvo que eu estou buscando aqui para o Ethereum, tá? O alvo seria essa região aqui do 0.05, tá? Então, daqui para cá, mais ou menos, essa região, onde o Ethereum está, até aqui, mais ou menos, pessoal, a gente teria um espaço aqui, por exemplo, de pelo menos aqui 40% para o Ethereum buscar, tá? Em relação ao Bitcoin, tá? Então, isso que eu estou olhando aqui no gráfico agora. Vou atualizar vocês também, à medida que eu for vendo aqui novidades, vou atualizar vocês aqui no grupo Telegram, tá? Nos alertas, então, também tem um alertas no grupo Telegram, você participa ali, que ali eu boto algumas print screens, coisas que eu estou vendo aqui rapidamente no gráfico, tá, pessoal? Em relação à dominância Bitcoin, a gente está perdendo bastante força aqui, né? A dominância subiu com esse pump todo, mas já perdeu força, enfim. Aqui, pessoal, eu acho que, na minha opinião, a dominância Bitcoin tem um espaço bem grande ainda para cair, tá? Então, assim, realmente, eu acho que a dominância tem um espaço... Se a gente olhar aqui, por exemplo, a gente tem essa linha de tendência aqui, ó, lá de trás, às vezes, vou mudar o gráfico de uma hora para você ter uma noção, tá? Então, uma linha lá de trás que o Bitcoin teria um espaço aqui, ó... Desculpa, a dominância Bitcoin teria um espaço para cair, tá? Para essa região aqui, até atingir, por exemplo, 50%, tá? Então, esse é um nível que é mais, assim, otimista para as altcoins, otimista para as altcoins que eu estou imaginando, tá? Então, isso que eu estou olhando aqui agora, mas essa região aqui, verde, vai ser a região que a gente vai ter, com certeza, uma resistência aqui também, porque a gente pode ver no gráfico aqui também, que tem uma... a dominância atinge bastante esse nível aqui também, tá? Então, obviamente, isso aqui é um índice, né? Ele faz um cálculo em cima da dominância Bitcoin em relação a... a dominância Bitcoin, né? Em relação aos altcoins, mercado todo, tá? Mas isso aqui serve também para vários traders saber o momento de entrar e sair do Bitcoin, tá? Então, isso aqui é interessante, quando entrar em altcoins, quando sair de altcoins. Isso aqui eu falo bastante no meu canal também, tá? Então, de repente, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a live, na live que eu quero fazer, a próxima live, trocar uma ideia sobre altcoins, momento de sair do mercado, de entrar, tá? Vou comentar para vocês o que eu... como... Eu tenho que entender mais ou menos quais são as dúvidas de vocês, tá? Isso aqui é essa ideia das lives também que eu quero fazer. Tá bom, pessoal? Bom, aqui no CoinGecko, só para comentar vocês aqui, a gente teve aqui, então, o Cardano, né? Que está na região dos 91 centavos, né? Eu comentei para vocês na live, eu fiz uma análise do Cardano também, que essa região dos 91 centavos do Cardano é uma região que o Cardano vai ter uma certa resistência, tá? Então, eu mostrei na live anterior, então, se você não viu a live de ontem aqui, dá uma olhadinha, vou deixar o link aqui em cima para você assistir. O som ficou um pouco ruim, pessoal, peço desculpas para vocês aí, tá? Realmente, foi a primeira live que eu fiz, eu não tenho experiência aqui com vídeo, tá? Sou um cara que comecei a fazer o YouTube aqui agora, realmente não tenho essa experiência, mas eu quero ficar cada vez mais profissional aqui, mostrar para vocês, melhorar a forma de apresentar os conteúdos, tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado aí, e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações, e eu vejo você muito em breve. Um abraço.